Música Realizada no Centro Cultural da Justiça Federal, a exposição Arquivos da Ditadura mostra pela primeira vez fotografias, áudios e outros documentos do antigo Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, da Guanabara. A exposição foi organizada pela professora da EcoFRJ, Anitta Leandro, que coletou material a partir do seu projeto de pesquisa junto ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Além das três fotos inéditas, a gente tem o laudo de necrópsia, lido por um dos torturados, o laudo do Chael. A gente também tem documentos originais do Arquivo Público que ficam na nossa vitrine, entre eles o álbum dos banidos, com a foto da Dora, que foi uma das torturadas, que suicidou-se depois no exílio, quando estava na Alemanha. E, além disso, a gente tem depoimento, tanto da Dora, quanto do Espinosa, quanto do Reinaldo. O evento também teve como curador o professor da Eco, Leandro Pimentel, e vai estar em cartaz até 21 de setembro, todos os dias, de meio-dia às sete da noite, com exceção de segunda-feira. A exposição é resultado de uma parceria entre a UFRJ e a Comissão de Anichia do Ministério da Justiça. Com muita satisfação que nós, da Comissão de Anichia, realizamos essa exposição, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, até porque, para nós, isso se insere dentro de um programa brasileiro de promoção de processos de memorialização, que sejam construídos não apenas a partir dos arquivos que estão colocados, da pesquisa acadêmica que é realizada pela nossa Universidade, mas também por meio de movimentos da sociedade civil, que vão, pouco a pouco, trazendo uma ruptura em torno dessa ideia do medo de se discutir o passado e trazermos, evidentemente, apontando para o futuro, uma nova ética em torno da memória como a arma humana contra a barbárie. A relevância fundamental da exposição está nisso, em trazer um sentido de sensibilização e, ao mesmo tempo, revelar questões relacionadas à nossa história, que durante muito tempo foram veladas por meio de processos de sigilo, de culturas de esquecimento, que são tão danosas ao espírito democrático.